É uma questão puramente matemática. O risco do Covid aumenta na proporção em que o número de pessoas capazes de transmitir a doença aumenta. E esse número atingiu uma dimensão grande no mundo inteiro. Como a gente até no início viu na história das últimas pandemias, das gripes, aquela fase até demorou mais para... É de gripe aí que levou dois, três anos para explodir. Ela começou na Arábia Saudita, coisas assim. Mas essa não. Turismo, facilidade de trânsito, a interesses comerciais, políticos, estratégicos, de empresas, de países, de lideranças, protelaram a percepção do que seria o Covid. No Brasil estamos numa segunda onda. E num momento que nem era para existir, afinal, tivemos pela mídia um trabalho fantástico de educação, de comunicação, de orientações. Esses meses todos, chegou até a cansar o anúncio do número de mortes, de infectadas, mas talvez aqueles gráficos de ficou azul, amarelo, tenham enganado a população. O mais importante é saber o número de pessoas potencialmente transmissoras e o número de mortes, de contágios, etc. Mas acima de tudo isso, é o que acontece agora. Nós estamos com, no Brasil, número enorme, toda semana, muita gente. a gente é afetada pelo Covid e essa gente, todo dia, essa gente até deixar de ser transmissora, leva duas, uma, duas, três semanas, os médicos, os especialistas, com a palavra. Mas a Covid é acima de tudo um desafio que os matemáticos, os engenheiros, podem explicar bem também, né? O que é assustador, ontem, infelizmente, demorei até para ver isso com clareza, acho que não só eu, são as sequelas. e sequelas que podem levar meses para desaparecer, ou talvez não desapareçam, ainda não temos tempo para dizer isso. A perda de olfato e paladar é muito chata. Eu tive perda de olfato com uma cirurgia de correção de septo nasal. foi extremamente desagradável, eu percebi, um mês ou dois depois da cirurgia, que não iria mais sentir certos cheiros que eu adorava. E é assim, cada intervenção médica pode ter erros, pode ter, e nem sempre a gente sabe de antemão o que é que pode acontecer. Às vezes é bom nem saber. Mas, os jovens, principalmente, têm uma responsabilidade colossal. Óbvio, entupidos de hormônios, não querem ficar travados. Mas, eles são fatores de contágio, porque a gurizada não aguenta ficar em casa. Crianças, jovens, adultos jovens, e a própria ignorância da doença. Tem visto aí, ó, põe na cadeia, fala, prende, arrebenta. Nós estamos precisando de uma boa campanha para os jovens, de modo que eles entendam que eles poderão ser as principais vítimas do Covid. Que alguém é velho, já viveu, vai morrer, paciência. É o destino, como disse o presidente, num momento tremendamente infeliz. Mas, agora, o ideal é que a gente tenha uma mídia fortíssima, até para compensar a do Friday, Black Friday, por exemplo, que foi um estímulo violentíssimo para o pessoal ir a shopping, comércio, etc. Para compensar isso, a mídia deveria fazer programas de alerta aos jovens. E colocando com clareza que eles serão as maiores vítimas, porque eles têm a vida inteira pela frente ainda. É uma vida longa, tomara que assim seja, para lamentar os erros que cometeram nesses tempos de pandemia. Obrigado. 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 Obrigado.